Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós fomos trabalhar hoje mais uma aula no nosso módulo de panorama e raízes da cultura da morte no âmbito do programa do curso de formação de militância conservadora, promovido pelo nosso grande amigo, o deputado Márcio Gualperto. Então, a gente já inicia agradecendo a Deus a oportunidade e agradecendo também ao Márcio por essa iniciativa de formar um grupo de pessoas com capacidades mais profundas para combater o bom combate militar no sentido tradicional da igreja, de defender sempre os valores corretos, defender a virtude, defender o bem comum e resistir aos maus, né? Vamos caminhar juntos aí nessa jornada rumo ao céu. Então, nós já realizamos algumas aulas, né? O nosso primeiro encontro foi para discutirmos o método de estudo, né? Baseado na Escola Vitorina. Então, por isso, eu já relembro a vocês, né? Peguem o seu caderno, papel, caneta, lápis, se concentrem bem, façam as suas anotações com o objetivo de que, ao final da aula, a gente tenha pelo menos um pequeno resumo de tudo que foi tratado, tá bom? E depois, o que a gente vai fazer com esse resumo? Depois a gente pode passar a limpo, né? Dar uma melhoradinha nesse resumo. A gente vai tentar reter esse resumo na memória. Depois a gente vai meditar nisso que foi retido na memória, buscando as verdades, buscando entender as coisas, né? E à medida com que for dando aqueles estalos e a gente for compreendendo as verdades que estão ali contidas, a gente vai fazendo um movimento de subida, né? A gente vai conseguindo enxergar cada vez mais longe. E quando essas verdades vão se encaixando, e quando você já tem uma grande quantidade de verdades, e elas fazem sentido, e elas se ordenam, é o que a gente chama de contemplação, né? E aí você realmente está conseguindo aprofundar naquele conhecimento. Então, eu vou relembrar a vocês que, depois que a gente entender, é muito importante que a gente complete o ciclo que é ensinando. Então, essas palestras, essas aulas, não são para vocês guardarem com vocês, são para vocês estudarem e, posteriormente, também vocês ensinem, né? Como foi pedido pelo Márcio, o curso não é uma iniciativa água com açúcar. Então, os temas são bastante robustos, bastante profundos, complexos, e que vão demandar da gente bastante tempo de estudo, de meditação, de pesquisa. Então, mas, esse vai ser o nosso ofício, né? Porque, afinal, a gente precisa de pessoas qualificadas. Somos pessoas qualificadas para dar andamento nessa restauração que tanto a nossa sociedade necessita. Só mais um lembrete, na primeira aula, nós fizemos uma visão geral sobre o panorama da cultura da morte, certo? Fomos, navegamos ali por grande parte do século XX e o início do século XXI também. Na nossa segunda aula, nós começamos a entender por que a questão do aborto se manifesta dentro da cultura da morte e qual é o objetivo de alguns dos principais promotores do aborto, né? A gente viu que o aborto se ordena dentro de um esquema de controle populacional. Então, a gente viu a Fundação Rockefeller, o Conselho Populacional, um pouco da Fundação Ford, e como é que isso foi se desdobrando, passando pelas iniciativas de sociologia, um intento de reestruturação, de modificação na estrutura social para proporcionar alteração no comportamento das pessoas. Na verdade, para mudar a motivação das pessoas, tentar controlar os desejos e as vontades das pessoas. Tá bom? As aulas anteriores, elas estão gravadas no canal do Márcio. Então, eu recomendo a vocês que, eventualmente, estejam chegando aí hoje, que consultem as aulas antigas, revejam, façam as suas anotações, aprofundem bastante. As aulas, na descrição de cada vídeo, tem ali um material de apoio para vocês aprofundarem também. Sempre vai ter um link ali, uma coisa com um texto, para a gente ir aprofundando. Na descrição do vídeo, da aula de hoje, vai ficar ali também algum material de apoio para vocês. Vai ter ali uma linha do tempo que um provida fez, com todo o desenrolar da cultura da morte ao longo do século XX, século XXI. Então, tem um arquivo PDF ali com essa linha do tempo. Muito, muito, muito bem feito. Eu vou pedir para vocês também que, conforme vocês forem estudando ao longo da semana, baixem esse arquivo PDF dessa linha do tempo, e vão caminhando na linha do tempo, ano por ano, caixinha por caixinha, porque a linha está muito bem explicada, ela vai ajudar bastante vocês a terem uma visão de conjunto, e ela também está rica em links, para arquivos, para documentos. Então, conforme vocês vão aprofundando nessa linha do tempo, vocês vão clicando e vão acessando os arquivos, e vão compreendendo melhor. Também vai estar na descrição desse vídeo, um pequeno manual de defesa da vida. Um manual de defesa da vida, no formato de perguntas e respostas. Então, se eu não me engano, são 135 perguntas e respostas, que mais são discutidos na temática da defesa da vida. Foi feito pela professora Elisabeth, aqui do Rio de Janeiro, também no âmbito da Comissão em Defesa da Vida da Arquidiocese do Rio. Tá bom? Então, não esqueçam aí de consultar esse material e de estudar, tá? Só ouvir a aula não vai adiantar. Vocês vão precisar verdadeiramente se esforçar e aprofundar o conteúdo, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, para passar os slides. Então, deixa eu ver aqui. Vou adicionar. Pronto. Estou compartilhando aí com vocês. Então, essa vai ser a nossa, efetivamente, a nossa terceira aula, tá bom? Eu estou contando como aula zero, o método de estudos, tá? Então, o tema da aula de hoje é... Vamos tentar... A gente está começando a arranhar a casca do problema, tá bom? Então, a gente vai entender o que move a cultura da morte. O que está impulsionando e levando a cultura da morte adiante. A gente vai ver que isso tem algumas causas e o problema é bem mais complexo do que a maioria das pessoas percebe. Então, a nossa agenda para hoje. A gente vai fazer uma breve recapitulação com alguns dados. Vamos falar um pouco sobre as pesquisas feitas pelos Rockefeller. Vamos falar do governo mundial, do poder financeiro, né? O advento e o crescimento do poder financeiro na sociedade. Vamos falar sobre a família e a vocação que vocês estão sendo convidados a participar. Certo? Então, temos bastante conteúdo hoje. Vai ser uma jornada intensa. Então, se segurem aí, apertem os cintos, peguem o caderno, a caneta. Vamos lá. Recapitulando. O que a gente viu na aula passada é que a sociedade, ela parecia estar cada vez mais provida. A ONU fazia congressos para combater a pornografia. A indústria do entretenimento. A indústria do entretenimento. Hollywood tinha códigos internos contra a pornografia. O aborto era um assunto quase que impensável. As pessoas mais tradicionais, que era a maior parte da população, não conheciam ninguém que tivesse feito um aborto. Aquilo era algo inconcebível. As leis eram movidas no sentido de defender a vida. A política da ONU estava muito mais próxima dos ideais e dos valores cristãos. Mas aí alguma coisa mudou. A gente viu uma série de problemas que mudaram o rumo das coisas. A sociedade estava num sentido e rapidamente ela virou 180 graus, inclusive num movimento que é contrário à sua própria natureza. É natural do ser humano e da sociedade defender a vida, defender a família, defender o bem comum. Só que as coisas viraram e parece que pouca gente se deu conta. O que a gente pode ver é que a gente mapeou, a coisa começou firme mesmo com uma pessoa, que foi o Rockefeller. Basicamente, o John Rockefeller III, ele sozinho, por iniciativa própria, mas óbvio que se usando da sua fortuna e de mais milhares de outras pessoas, mas a grande virada na questão da promoção do aborto e do controle populacional começou com ele. Ele é uma figura crítica nessa situação. Então, ele planejou muito bem essa mudança e ele teve paciência. Então, infelizmente, ele teve uma paciência para o mal, mas nós também precisamos cultivar a virtude da paciência. É urgente ter paciência. Alguns amigos, algumas pessoas conversam comigo, falam, não, a situação é urgente, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas é mais urgente ter paciência, porque você fazer algo sem entender o que está acontecendo te dá uma grande probabilidade de fazer besteira. Então, a gente precisa ter paciência e estudar exatamente o problema para que a gente consiga minimamente saber aonde nós precisamos agir, tá bom? Então, essa daqui também é a proposta do curso. Dar embasamento e subsídio para vocês conseguirem entender o que está acontecendo no mundo e que a gente consiga começar a não mais sermos enganados, tá bom? Então, o Rockefeller começou essa iniciativa no Conselho Populacional em 52 e ele ficou ali mais de uma década, mais de 10 anos formando uma elite de pessoas, né? Formando um grupo de pessoas na área da demografia, né? Dos estudos populacionais. ele criou uma elite nessa área do conhecimento e praticamente ele conquistou a hegemonia na universidade nessa disciplina, tá bom? E isso, esse trabalho preliminar que ele fez serviu justamente para subsidiar toda a política de aborto e de controle populacional que veio depois. Então, nada do que veio depois, a mudança social que ele conseguiu em nível global não teria ocorrido se ele não tivesse tido paciência e colocado o povo dele para estudar durante uma década, tá bom? Só que é preciso para a gente conseguir entender como é que as coisas se encaixam a gente tem que dar alguns passos para trás, tá bom? A gente tem que ir um pouco antes de 1952. Vamos dar uns passos para trás para a gente saber e tentar entender o seguinte. Os próprios Rockefellers lá no início do século XX ali mais ou menos em 1918 eles criaram uma instituição algo parecido com uma fundação específica para aprofundar os conhecimentos na área da sociologia. Essa instituição era chamada de Laura Spellman Rockefeller Memorial. A Laura Spellman era a esposa do John Rockefeller I. Ela veio a falecer e em homenagem a ela o Rockefeller deu o seu nome para essa instituição. Alguns anos antes coisa de uns 30 anos antes do Conselho Populacional a organização Rockefeller já tinha mais ou menos essa ideia de que para a gente fazer qualquer coisa primeiro a gente precisa montar um time para estudar. Então lá desde 1918 a fundação essa entidade aí o Memorial Laura Spellman ele já financiava pesquisas e já ministrava aí financiava bolsas de estudo na área da sociologia. Tanto que ocorreu que vários grandes sociólogos saíram desse programa entre eles a gente pode citar o Kingsley Davis aquele sociólogo que a gente viu na aula passada que ajudou o Rockefeller terceiro a fundar o Conselho Populacional e depois ele foi o primeiro sujeito que diagnosticou o problema da política de controle populacional. o porquê que essa política não iria funcionar. Então ele era uma outra um grande sociólogo uma inteligência tremenda infelizmente também utilizado para o mal. Em 68 o Davis escreveu aquele artigo política populacional os programas atuais terão sucesso foi um quase que a gota d'água ele frustrado vendo que as pessoas estavam gastando energia de uma forma que não iria funcionar ele escreveu esse artigo foi polêmico ele não foi bem recebido pela comunidade e acabou que ele não foi ouvido mais para frente ali até em 1973 uma aluna dele Adriane Germain conversando com o Rockefeller terceiro aí que foi possível o entendimento do ponto e das condições que o Kingsley Davis estava abordando resumidamente vocês podem aprofundar isso lá na aula passada mas resumidamente o programa dele era composta de quatro pontos correto você precisava emancipar a mulher para o mercado de trabalho você precisava mudar as normas sexuais você precisava mudar o padrão das famílias e você também precisava alterar a complementariedade dos papéis do homem e da mulher ok e nesse ponto de alterar a complementariedade dos papéis sociais ou dos papéis que vivem o homem e o papel que vive a mulher isso aí já é o germe da ideologia de gênero naquela época não existia ideologia de gênero e o Davis também não foi o fundador da ideologia de gênero mas isso que ele falou que precisava ser feito era o que precisa ser feito você precisa alterar a complementariedade dos papéis de homem e mulher foi descoberto anos mais tarde o como fazer isso como é que você altera o papel do homem e da mulher com a ideologia de gênero então você desconecta o papel do homem o papel social da realidade biológica então essa alteração foi sendo descoberta como fazer isso foi sendo descoberto anos mais tarde então aí a gente pode meio que começar a identificar um padrão tá bom essa turma esse pessoal da cultura da morte eles sempre dão esse passo primeiro a gente precisa estudar o assunto montar uma massa crítica montar uma elite que entenda do assunto aí a gente vai conquistar a hegemonia do pensamento dentro da universidade só que essa conquista esse financiamento de pesquisas de bolsas de estudos ele é coordenado por uma uma fundação ou por um escritório fora da universidade ok não é a fundação ou o escritório que faz a pesquisa ele coordena e financia a pesquisa é feita a pesquisa e os estudos são feitos dentro da universidade e não basta apenas não basta apenas estudar e conquistar a hegemonia do pensamento naquela disciplina você precisa também ter como objetivo provocar mudanças na sociedade tá bom mudar a estrutura da sociedade então foi feito assim com a questão da sociologia depois foi feita a mesma coisa com a questão do controle populacional depois foi feito com o aborto depois foi feita a mesma coisa com gênero então eles estão sempre fazendo a mesma coisa e depois assim algo do mesmo tipo foi feito com o ambientalismo é sempre assim é o mesmo modus operandi uma organização tem esse interesse financia a universidade coordena de fora toma a hegemonia e depois aplica isso tudo na transformação social ok vamos dar um salto para frente todo todo esse programa com esses quatro itens que a gente falou que o Kingsley Davis desenvolveu e que demorou para ser entendido pelos Rockefeller era um programa teórico a plataforma de ação concreta ela veio a surgir na década de 90 com a fundação Ford tá bom então entendeu-se o seguinte olha a questão do controle populacional tem que sair das mãos dos médicos e tem que ir para a mão dos cientistas sociais os sociólogos são os sociólogos como Kingsley Davis que tem que estabelecer os pontos a serem feitos e a execução do trabalho precisa ser feita por meio dos movimentos feministas tá bom então os movimentos feministas fazem o trabalho sujo e são financiados por essas fundações beleza isso tudo aqui a gente está fazendo tentando fazer um resumo para dar uma uma síntese aí na na nossa mente tá a a fundação Ford ela entrou nessa jogada aí logo depois é da fundação do do conselho populacional é ela também embarcou com todas as forças é no no controle de natalidade no aborto nos contraceptivos esterilização etc e houve aí meio que uma divisão do mundo tá bom é várias fundações foram se associando e foram ficando responsáveis por é pedaços do mundo é o Brasil e o México é Índia e Nigéria ficaram sob a responsabilidade da fundação MacArthur é e com apoio da fundação Ford também é e outros países ficaram é distribuídos entre outras fundações é então o que eles entenderam era o seguinte olha não basta você é fazer um trabalho muito bem organizadinho metódico é não basta prestar serviço oferecer serviço de esterilização é oferecer serviço de aborto é não basta você oferecer você precisa que as pessoas queiram usar esse serviço e pra que elas queiram você precisa saber que é o que as pessoas fazem ou o que elas querem é na verdade por essa teoria sociológica isso é determinado na média pelo menos pela estrutura social é a estrutura social que determina o comportamento e as decisões das pessoas então pra que você pra que você faça que as pessoas queiram fazer aborto pra que elas queiram passar por um processo de esterilização pra que as pessoas não queiram ter filhos você precisa mudar a estrutura social então esse era o objetivo do trabalho o principal que a gente não pode esquecer é nós temos que fazer uma transformação na estrutura social para que as pessoas não queiram ter filhos e como é que a gente aonde a gente tem que mexer na sociedade pra que isso aconteça naqueles quatro pontos que o que o Kingsley Davis apontou e como a gente vai fazer isso tá lá naquele documento da Fundação Ford direitos reprodutivos é uma o nome esse é o nome do relatório direitos reprodutivos uma estratégia para os anos 90 ali tá o o como como ser feito tá na naquele documento então a ideia essa ideia de que olha nós descobrimos que somos capazes de controlar o comportamento das pessoas por meio de pequenas alterações na estrutura da sociedade isso é uma ideia tão revolucionária que não tem não tem paralelo na história humana nunca nenhum imperador nunca nenhum ditador nenhum conquistador tentou mudar a estrutura social de propósito de maneira consciente isso é isso é uma inovação e é de uma força tremenda é talvez assim a única pessoa que tenha feito isso de caso pensado foi o próprio o próprio Jesus Cristo que ele mudou a estrutura social é da humanidade toda é de maneira pensada é e sustentável mas fora nosso Senhor Jesus Cristo a gente não conhece nenhuma outra iniciativa na história que tenha mudado propositalmente a estrutura social para controlar o comportamento ok então aí vamos dar uma aprofundada vamos entender por que por que que o Rockefeller implantou ou fundou o Laura Spellman Memorial por que que ele entendeu o que que ele estava querendo o que que tem a ver com magnata do petróleo investir em pesquisas de sociologia por que que ele quis fazer isso o que que ele ganhou o que que ele perdeu o que que ele queria com isso então vamos ver o seguinte olha o Rockefeller ele a gente vai precisar passar um pouquinho a um pequeno um breve momento aí falando um pouco sobre a vida dele ele desde pequeno desde criança ele ele já tinha meio que esse sonho de ser o homem mais rico do mundo ele era filho de um vendedor ambulante de um mercador aí de ervas e xaropes então era uma pessoa muito muito humilde não era de berço né como se diz ele fez um curso técnico ou equivalente aí em contabilidade e foi trabalhar no escritório só que esse esse sonho dele de ser a pessoa mais rica do mundo meio que o motivava e ele era extremamente observador extremamente inteligente e ele tinha especificamente uma grande inteligência para os negócios então já que ele estava trabalhando aí próximo do comércio próximo de de onde as coisas aconteciam ele observou os movimentos das empresas o que que estava tendo sucesso o que que estava fracassando e começou a entender quais eram os bons negócios e por que que esses bons negócios davam certo e apareceu uma oportunidade para ele ele viu que está estavam começando a aparecer as primeiras empresas de petróleo tá a gente está aí mais ou menos no século 19 tá bom a gente está na segunda metade do século 19 é o a gente está aí com o jovem Rockefeller ele naquela época era muito interessante porque o o petróleo ele 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 era surgente né ele dava como se fosse um em lagos em poças é brotando do solo o petróleo é inclusive era de conhecimento dos indígenas americanos nativos é aquele petróleo e eles até usavam isso na pele como uma espécie de remédio aí descobriu o seguinte que esse material esse essa substância preta pegajosa ela poderia ser inflamável e passando por um processo de destilação aonde você aquece o petróleo sob determinadas condições e depois resfria ele sobre outras condições você consegue extrair dali o material que eles chamaram de querosene e essa querosene era o combustível para as lamparinas da época o que era uma novidade era uma nova tecnologia muito melhor do que o que existia na época lá que eram as velas de cera e a luz elétrica também ainda não tinha chegado ou seja esse mercado de petróleo e de querosene começou a crescer horrores só que tinha um problema a forma de destilação do petróleo para a extração da querosene ela era muito rudimentar e ocasionava uma variação na qualidade do querosene alguns querosenes funcionavam para acender a lamparina outros querosenes explodiam então esses acidentes geravam muita desconfiança o Rockefeller ele viu nisso aí uma oportunidade ele se juntou com um químico o Samuel Andrews e eles então montaram um arranjo de refinaria de petróleo pequena mas que conseguia produzir uma querosene com qualidade constante tá bom e a grande propaganda era essa olha o nosso querosene não vai explodir no nosso querosene a qualidade é padrão nosso querosene é confiável então aí surgiu a famosa companhia Standard Oil que é a companhia do óleo padrão do querosene padrão do Rockefeller e ele foi crescendo crescendo começou a dominar o mercado foi comprando as outras companhias de petróleo o mercado cada vez mais queria querosene ao ponto de que os lagos de petróleo secaram e começou-se aí a perfuração do solo para extração do petróleo e o Rockefeller cresceu ao ponto de se tornar o monopolista se tornar um titã um titã da economia americana sendo o monopolista do petróleo ninguém conseguia competir ninguém conseguia chegar nem perto do sucesso do Rockefeller no petróleo ao ponto de ele ser considerado o homem mais rico do mundo e talvez uma das pessoas mais ricas de toda a história humana tá bom os anos foram passando a gente já vai aí virando para o século 20 tá bom e o Rockefeller que era um o Rockefeller primeiro ele era batista tá bom ele era um cristão batista e ele sempre pagou o dízimo ele fazia caridade e ele viu que ele tinha muito dinheiro e que seria justo ele repartir esse dinheiro com o resto da sociedade com o resto da população que precisa ele então pediu a ajuda de um pastor batista que era o pastor Frederic Gates pra que ele o ajudasse a a coordenar essas iniciativas de ações filantrópicas então o Frederic Gates acabou sendo o primeiro presidente da fundação Rockefeller foi uma entidade criada pelo Rockefeller pra realizar e administrar essas ações filantrópicas e eles fizeram muita coisa interessante financiaram pesquisas na área médica pra exterminar doenças distribuição de remédios vacinação higiene ensinaram técnicas agrícolas fizeram alfabetização dos negros reforma de escolas bibliotecas criaram faculdades de medicina escola de saúde pública então era uma verdadeira maravilha o que eles fizeram algo realmente meritório e que até onde a gente consegue pesquisar não tinham outros interesses nisso daí sendo que o mundo naquela época ele estava passando por um momento de otimismo né a gente está no início do século 20 já tinha se passado a revolução industrial a máquina a vapor vários inventos começando a se popularizar o vapor eletricidade telefone o avião muitas coisas aí no início do século 20 acontecendo e o o ânimo e o otimismo era generalizado é metaforicamente é a gente pode imaginar que todos acreditavam ali que que o titanic nunca iria afundar né a sociedade era o titanic estava tudo indo bem era a coisa mais maravilhosa da história é e dali pra frente seria progresso constante só que infelizmente o titanic afundou na sua primeira viagem em 1912 e em 1914 estourou a primeira guerra mundial tá bom é e aí foi o foi um 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 baque né foi uma uma pancada tremenda sobre o sobre o Rockefeller é é é eles começaram a ver nossa a gente fez tantas coisas boas fizemos tanto trabalho filantrópico ajudamos tantas pessoas mas vem uma guerra e destrói tudo destrói tudo de uma vez é então de que que adianta a gente é trabalhar a favor da educação trabalhar na para produção de alimentos é trabalhar para é acabar com as doenças é a gente gasta muito dinheiro é a gente trabalha anos e anos e anos e vem vem estoura uma guerra e em instantes destrói tudo que a gente fez pro bem das pessoas então a gente entende me colocando no lugar deles né olha então aqui nós entendemos que o maior problema da sociedade não é doença e não é educação não é alimentação o maior problema da humanidade é a guerra não adianta a gente fazer filantropia enquanto o ser humano vai para a guerra porque a guerra destrói tudo então a o que a gente precisa fazer é o seguinte é nós precisamos é nós precisamos promover a paz e impedir as guerras tá bom precisamos promover a paz impedir as guerras é não a gente precisa encontrar um jeito só que eu sou o Rockefeller eu entendo de petróleo e e a fundação Rockefeller entende de filantropia eu não entendo nada de guerra o que que eu posso fazer então o Rockefeller sem saber o que fazer começou a a consultar os seus especialistas tá bom então ele consultou vários especialistas de diversas áreas e ele recebeu três respostas que foram as mais importantes tá do pessoal da área médica ele recebeu a seguinte resposta olha Rockefeller você quer acabar com a guerra né então se você quer acabar com a guerra você precisa investir na pesquisa da psiquiatria porque a guerra ele nada mais é do que a manifestação da loucura humana e a a psiquiatria ela é uma ciência que tá muito atrasada então se você investir nessa linha a gente vai avançar com a psiquiatria a gente vai entender como é que funciona a mente do do ser humano e a gente vai descobrir a causa da loucura então quando a gente conseguir curar a loucura nunca mais vai ter guerra então a guerra é o produto da loucura o Rockefeller gostou da ideia e começou a financiar essa linha de pesquisa da psiquiatria uma outra corrente que produziu uma resposta pro Rockefeller foram os especialistas de biologia os biólogos os biólogos falaram o seguinte olha Rockefeller o problema é genético que acontece o seguinte veja bem o ser humano ele é um animal evoluído então ele passou por milênios e milênios e muitas e muitas gerações evoluindo pela seleção natural e como todos os animais superiores ele tem um sistema endócrino que descarrega hormônios em situações de perigo então quando tem um perigo de morte a adrenalina sobe ela é liberada na corrente sanguínea e a pessoa o homem ou a mulher que está ameaçado ela tira uma força não se sabe de onde que ela tira essa força e ela luta pela sua vida como se fosse uma fera como se fosse um leão então a pessoa ela se torna um animal feroz quando se vê em risco de morte então essa é a causa da guerra porque enquanto o ser humano era um animal feroz mas estava lá nas cavernas não tinha problema mas hoje o ser humano fabricou míssel metralhadora bomba atômica caça caça uma série de armas de destruição fantásticas que que se se uma pessoa se sentir ameaçada ou ou por uma uma contenda pessoal ou por uma desavença pessoal essa essa briga pode escalar no nível de destruir um país é sempre sempre que começa uma guerra é porque alguém desrespeitou alguém alguém violou uma regra alguém ofendeu brigou e a retaliação não é com um tapa a reação não é uma mordida a reação é um níssel é uma bomba uma granada então a reação a reação é a guerra o que que a gente o que que a a biologia tem que fazer a gente vai precisar fazer avançar a linha de pesquisa da biologia molecular pra gente descobrir é como mexer na na no código genético do ser humano como fazer uma alteração no código genético do ser humano pra criar uma uma nova raça de seres humanos uma raça de seres humanos que sejam pacíficos ou seja a gente vai ter que descobrir esse gene da ferocidade e transformar o ser humano num bicho pacato ou seja se o ser humano for agredido ele que ele não reaja ou então vamos desligar essa função do ser humano o rock ferner considerou também essa ideia como genial e começou a financiar esses estudos de biologia molecular no rodapé do slide tem uma referência bibliográfica aqui de um livro muito interessante que fala justamente sobre como é que se deu essa essa pesquisa em biologia molecular da fundação Rockefeller tá bom então aí tem isso aí é um mundo tá então só pra pra concluir esse ponto é a descoberta do DNA é por é Crick e Watson em 1953 gerou pra eles o prêmio Nobel do ano é e ela foi patrocinada justamente pela fundação Rockefeller e não foi só isso os 10 prêmios nobels anteriores também foram financiados pela fundação Rockefeller pra vocês terem uma ideia de que como é que eles não estavam de brincadeira eles realmente acreditaram que isso seria possível sendo que também na nas discussões houve o seguinte olha o assunto é muito complicado e a gente não vai conseguir resolver isso em meses ou em anos essa é uma linha de pesquisa que vai demorar gerações talvez vai demorar 100 anos até que a gente consiga criar uma nova raça humana que não reagisse às agressões só que ao longo dos anos a gente vê que essa linha de pesquisa ela deu uma série de resultados tanto a descoberta da estrutura do DNA a própria fertilização in vitro pra produção de bebês a própria clonagem tudo isso é decorrente dessa iniciativa dos Rockefeller só que a gente também pode pensar o seguinte há outros interesses aí se eu tenho uma espécie humana que não se rebela que não resiste à opressão e à tirania a violência eu na verdade eu tenho uma raça de escravos inteligentes então pros tiranos esse é o melhor dos mundos você tem um escravo você pode abusar dele o quanto você quiser e ele não vai ter como reagir a você uma terceira a terceira resposta que foi importante pros Rockefellers foi a seguinte olha e ela veio dos sociólogos olha Rockefeller se você quer acabar com as guerras você precisa investir na sociologia porque veja bem o o o maior sociólogo da história foi o Emily Durkheim o Durkheim mostrou o seguinte olha é é a estrutura social que determina o comportamento ou e ele fez uma pesquisa fantástica analisando como é que era a sociedade antes da revolução industrial e depois da revolução industrial ele viu o seguinte olha é antes da revolução industrial e da revolução francesa a população na Europa é se suicidava muito pouco então tinham poucos suicídios depois das revoluções o índice de suicídio aumentou muitas vezes aumentou é de maneira muito intensa aí ele começou a investigar mas vamos investigar o que que está acontecendo aqui aí ele começou a pegar começou a avaliar é a população e tentando buscar correlações para saber o que que poderia explicar é essa diferença no suicídio aí ele viu o seguinte olha é as pessoas solteiras elas se suicidam mais do que as pessoas casadas interessante né e as pessoas casadas sem filhos se suicidam mais do que as pessoas casadas com filhos ainda mais se a pessoa é casada e tem muitos filhos a chance dela se suicidar é menor do que do casado com poucos filhos hoje em dia parece em virtude de toda propaganda parece contra intuitivo né mas assim quanto mais compromissos você tem quanto mais envolvido você está na família menos tempo você tem para pensar besteira vocês podem imaginar assim quem está envolvido em criar um monte de filho não tem tempo de pensar em suicídio tem coisas mais importantes para fazer e ele fez um outro recorte também ele viu o seguinte olha os católicos eles se suicidam menos do que os anglicanos e os anglicanos se suicidam menos que os protestantes do que que decorreria isso então refletindo a gente vê o seguinte que a ideia de família está relacionada com suicídio quanto quanto mais fortes forem os laços de família menor é o suicídio e e essa ideia de família ela estava enraizada de maneira mais forte na igreja católica é porque na igreja católica você tem o casamento indissolúvel você tem que a cerimônia na igreja você tem as promessas o casamento é um sacramento então algo muito sério tem todo o acompanhamento do padre no confessionário então era muito difícil que uma família de católicos praticantes naquela época se dissolvesse ao contrário dos anglicanos porque nos anglicanos já existia o divórcio mas o casamento ainda era sacramento e entre os protestantes o casamento nem mais sacramento era então houve essa essa correlação então quanto mais forte a estrutura da família menor a chance do do suicídio então olha isso aí prova o meu ponto porque foi foi aquela diferença de arranjo de estrutura social é o que mudou o comportamento das pessoas quanto ao suicídio então se se o se o se o Rockefeller financiar a pesquisa na sociologia a gente vai conseguir bolar uma estrutura social é que torne a guerra impossível então mas isso aí vai depender de muita pesquisa muito estudo mas é possível o Rockefeller também gostou da ideia e apoiou essa linha então é é meio que ele não quis colocar todas as fichas dele em nenhuma dessas opções ele preferiu apostar um pouco em cada uma e deixava as três crescerem competirem e aí ele ia vendo o que ia dar no futuro foi por isso então a gente entende aí fechando o balão os Rockefellers queriam promover a paz mas não adianta não há como promover a paz e fazer filantropia enquanto existir guerra no mundo então eles se direcionaram para formas de impedir as guerras e as três formas para eles que foram apresentadas foram a a primeira da medicina que é investindo em psiquiatria a segunda era da biologia investindo na genética e a terceira era da sociologia que estava investindo na alteração do tecido social ok aí em 1918 o Rockefeller cria o Laura Spellman Rockefeller Memorial para financiar a sociologia e isso no mesmo esquema que a gente já viu como é que ele fazia isso ele criou esse escritório esse memorial Laura Spellman o memorial dava as bolsas de estudos e coordenava os projetos nas universidades mas a pesquisa era feita na universidade e o objetivo era avançar o conhecimento na sociologia para descobrir formas de alterar a estrutura da sociedade de modo a controlar o comportamento impedir as guerras só que essas coisas eram muito estranhas para a época e os próprios funcionários da fundação Rockefeller não queriam participar não se recusavam a participar porque olha isso está muito estranho a gente está aqui fechado no nosso escritório pesquisando formas de manipular os outros formas de controlar o comportamento de controlar a população isso aí está forma de fazer criar um novo ser humano com com genética isso isso não é fazer filantropia de verdade e o Rockefeller ele era obrigado a aceitar porque não existiam outros funcionários capacitados para tocar uma fundação do tamanho da fundação Rockefeller certo prosseguindo aqui a gente tem que dar um passinho um passinho para o lado e ver assim que a ideia de um governo mundial surge não com o Rockefeller mas surge com outra fundação talvez vocês não tenham ouvido falar porque é uma situação bastante discreta não é como a fundação Ford a fundação Rockefeller a ideia de governo governo mundial ela surge na África do Sul com um britânico chamado Cecil Rhodes o o Cecil o Cecil o Cecil o Césil ele ele era da Inglaterra a gente está aí mais ou menos na metade do século 19 tá bom e ele passa aí por um problema cardíaco tem um ataque do coração coisa assim enquanto ele era bastante jovem e o médico lá daquela época diz que ele precisava sair um pouco daquele clima da Inglaterra um clima úmido frio e ir para um local mais quente ensolarado que um clima diferente ia fazer bem para ele então depois desse problema cardíaco ele sai de Londres sai da Inglaterra e vai lá para a África do Sul tá e ele começa melhora um pouco e começa a trabalhar na África do Sul e ele se interessa pela atividade de mineração de diamantes e ele começa a aprofundar e faz negócios né faz uma série de alianças é o o Cécil Cécil Rhodes ele era é outro gênio dos negócios o que o Rockefeller fez para o petróleo nos Estados Unidos o Rhodes fez pelos diamantes fez com os diamantes na África do Sul ele praticamente aí se tornou um grande monopolista da mineração de diamantes é chegando a ter é debaixo da da companhia dele é 90% do mercado do diamante é depois que ele ganhou bastante dinheiro ficou muito muito rico é ele deixou os funcionários dele tomando conta da empresa e decidiu viajar de volta para a Inglaterra para terminar os estudos dele ele foi para a universidade e dentro da universidade ele teve contato com algumas ideias é bastante estranhas aí para a gente né teve contato com ideias do imperialismo britânico é então um professor dele explicava olha é a Inglaterra ela 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 já foi dona de um quarto do mundo são nossas são colônias britânicas o Canadá Austrália Índia Paquistão África do Sul Nigéria é e a os ingleses eles são os maiores benfeitores do mundo nunca na história da humanidade é um povo fez tanto bem é para a sociedade os ingleses eles são uma raça superior eles foram eles que desenvolveram a civilização é foram eles que transformaram é a população de selvagens bárbaros em gente educada gente nobre é pegou locais destruídos e transformou em verdadeiras é cidades desenvolvidas então os ingleses essa essa raça superior ela leva a prosperidade para o mundo e e transforma todo mundo todos os bárbaros em pessoas educadas e súditos da coroa britânica só que hoje é o império britânico é está uma vergonha os ingleses eles são preguiçosos eles não querem mais trabalhar para expandir o império eles só querem tomar chocolate que é comprado da África no na na confeitaria eles eles não querem mais fazer a sua missão de é estender o império britânico pelo mundo inteiro é isso é uma vergonha isso é um desperdício os ingleses são covardes e o o o o nós vamos eu vou resolver isso eu entendi a gente precisa realmente é que o mundo inteiro esteja unido é de baixo da coroa britânica que o o governo mundial é seja seja construído é dentro da do império britânico o império britânico vai ser o governo mundial e ele passa a se dedicar nesse trabalho de expansão do império britânico na intenção de ser um grande colonizador ele primeiro faz o seguinte ele entrou na maçonaria ele começou a conhecer a maçonaria mas ele não durou lá dentro duas semanas ele falou isso daqui é uma brincadeira isso daqui é uma palhaçada é espadinha é rito é conversa fiada e eles aqui na maçonaria não querem saber de resolver problema nenhum eu vou embora daqui e vou resolver as coisas do meu jeito então ele abandona a maçonaria e inventa uma forma de unificar o mundo para a coroa britânica e essa forma é muito interessante ele cria uma fundação o Cecil Rhodes ele cria uma fundação e essa fundação ela faz o seguinte ela faz um trabalho aonde? na universidade então a fundação mas o trabalho dela especificamente era o seguinte ela disponibilizava bolsas de pós-graduação nas melhores universidades da Inglaterra e qualquer pessoa que fosse membro da coroa britânica podia ser australiano sul-africano inglês não tinha problema qualquer pessoa que fosse da comunidade do império britânico poderia se candidatar a essas bolsas só que ele queria que fosse um projeto difícil que fosse a coisa as coisas mais ousadas e mais desafiadoras para ele dar a bolsa não podia ser coisa fácil e podia ser em qualquer área podia ser em artes em engenharia em medicina em história em filosofia em relações internacionais direito ele dava a bolsa para qualquer área mas tinham que ser os projetos mais difíceis porque ele queria peneirar só os melhores dos melhores e dava uma bolsa para estudar nas melhores universidades da Inglaterra então quando quando o bolsista estava avançando nos estudos e chegando próximo da conclusão do curso o Rods conversava com esse bolsista e convidava ele para participar do projeto olha você aqui é uma pessoa muito especial a gente já conhece o seu trabalho a gente vê que você é um verdadeiro gênio você é um gênio um grande sujeito e a gente precisa de você você não quer participar conosco de um projeto para promover a paz no mundo e para unificar toda a humanidade debaixo da coroa britânica se você aceitar maravilha mas se você não aceitar também tudo bem não é não é uma seita não é uma maçonaria não tem rito não tem pacto de sangue ninguém vai morrer isso aqui é um trabalho profissional muito sério é um trabalho altamente especializado se você aceitar muito bem se você não aceitar você pode ser nosso amigo você continua como nosso amigo porque como você é um gênio você vai sair daqui da universidade e você vai assumir um ministério você vai virar juiz você vai virar um grande empresário vai virar um grande um grande jornalista vai virar um grande cientista vai virar presidente porque a gente sabe que você é um gênio então se você não participar dentro do nosso programa pelo menos a gente sabe que vai ter uma pessoa amiga muito competente na sociedade e assim foi com o passar do tempo o Rodgers ele se juntou uma primeira equipe de participantes dessa sua empreitada e ele decidiu iniciar o trabalho vamos imaginar assim fazer um piloto na África do Sul a África do Sul na verdade era composta por vários territórios várias tribos independentes então eles foram para lá foi passando o tempo essa equipe do Cécio Rodgers foi assumindo posto-chave na região lá da África do Sul se tornava juiz jornalista membro do ministério estava na mídia eram grandes professores pesquisadores e tal ele pegou essas pessoas que eram pequenos gênios pequenos gênios e essas pessoas foram assumindo o posto-chave quando um desses gênios assumiu o posto de primeiro ministro da cidade do Cabo ele divulgou o plano olha a gente vai achar muito bom que unificar a África do Sul o que que vocês acham e aí todos aqueles notáveis da sociedade concordaram e o resto da sociedade toda foi junto então não houve resistência a África do Sul foi unificada nessa estratégia e a gente pôde ver o seguinte que por causa deles a África do Sul ela é um país bastante diferente dos vizinhos da África ele é um país muito mais estável do que o resto da África apesar dos problemas do século XX mas ele é um país que guarda muitas características semelhantes aos países europeus ele é um país bastante desenvolvido quando comparado com o restante da África então essa equipe do 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 Rodes não era uma equipe de ativistas não era uma equipe para fazer escândalo era uma equipe de profissionais do mais alto nível de um grupo aí de mini de pequenos gênios de diversas áreas que faziam um trabalho profissional e e que majoritariamente eles estavam interessados em relações internacionais fazendo um balanço eles viram essa nossa estratégia funcionou a gente tem condição a gente conseguiu unificar a África do Sul então a gente vai conseguir unificar o planeta inteiro toda a humanidade para a coroa britânica é só uma questão de tamanho de escala a gente fez um pequeno agora a gente vai fazer um trabalho grande para começar vamos montar um escritório na Inglaterra e montar um escritório nos Estados Unidos para a gente começar esse trabalho só que não deu tempo estourou a primeira guerra mundial e aí a economia britânica a economia da Inglaterra desabou e os Estados Unidos se tornaram a primeira potência do mundo então eles avaliando a conjuntura avaliando tudo o que aconteceu na primeira guerra eles chegaram à conclusão não vai ter mais jeito não tem como unificar o mundo debaixo do Império Britânico o Império Britânico e pior o Império Britânico ele vai ruir as colônias britânicas vão fazer guerra e vão destruir o Império Britânico para fazer a sua independência e eles chegaram no seguinte olha a única forma de salvar a coroa britânica era em vez de termos um Império Britânico a gente tivesse uma comunidade de nações britânicas independentes então você permite que os países vão você vai dando a independência para esses países sem fazer guerra e com a condição de que eles continuem súditos da coroa britânica então aí o pessoal da África do Sul do Canadá da Austrália embora sejam independentes eles são membros de uma comunidade britânica e são súditos da rainha até hoje são súditos da rainha até hoje eles têm um laço com o Reino Unido então esse projeto de unificação do mundo debaixo da coroa britânica fez água só que a ideia de um governo mundial continuava sendo válida para eles continuava sendo importante para a promoção da paz no mundo então essa ideia agora ela migrou para dentro de uma organização que foi criada logo depois da primeira guerra mundial que foi a Liga das Nações então aquele pessoal do Cécil Rhodes foi foi apoiar o trabalho da Liga da Liga das Nações e recebeu um auxílio importante do Banco Morgan também uma das maiores empresas dos Estados Unidos na época foi o Banco Morgan que financiou a Inglaterra e os Estados Unidos na guerra então embora embora o Banco sempre tente ganhar dinheiro com tudo mas com uma guerra todo mundo perde né então não é interessante para o Banco ter um mundo em guerra porque na guerra você destrói riqueza o Banco quer que seja construída a riqueza para que essa riqueza seja depositada no Banco para que ele consiga tomar conta e fazer esse dinheiro render com juros tá então o Banco Morgan apoiando a turma do Cecil Rhodes eles criam uma uma outra uma outra entidade chamada CFR que é o Conselho de Relações Estrangeiras com sede em Nova York aí o objetivo desse Conselho era apoiar e tentar ir manobrando o desenvolvimento do governo mundial com sede na Liga das Nações tá bom então os países da Europa foram se filiando a Liga das Nações ela foi crescendo a gente tá aí na década de 20 tá bom a gente tá depois da primeira guerra que foi de de 14 a 18 a gente tá aí no por volta da de 1920 os Estados Unidos também estavam dispostos a ingressar na Liga das Nações entretanto foi feito um lobby tá bom foi feito um lobby junto ao ao Senado americano dizendo o seguinte olha esse negócio de guerra isso é um negócio europeu os Estados Unidos se meteram na Primeira Guerra Mundial pra salvar a Inglaterra que a Inglaterra ia ser esmagada então a gente entrou pra salvar eles mas a gente aqui mesmo a gente não tem que se meter com isso não essa guerra são guerras da Europa se a gente for pra lá a gente só vai ter prejuízo vamos matar a gente nossa e é mais importante a gente se preocupar com os nossos problemas internos não vamos meter a mão nessa cumbuca não porque daqui a pouco estoura outra guerra na Europa e a gente vai ter que ir lá se meter de novo então o Senado vetou o ingresso dos Estados Unidos na Liga das Nações e o homem que seria o representante dos Estados Unidos na Liga o Raymond Fozgik foi chamado de volta tá bom então vamos falar um pouquinho quem era esse esse Raymond Fozgik aqui o Fozgik ele foi advogado do Rockefeller era também um sujeito um outro desses pequenos gênios né ele foi advogado do Rockefeller depois ele trabalhou na prefeitura de Nova York no departamento de problemas insolúveis é como se fosse o fazendo uma anedota uma piada como se fosse o arquivo X então ele foi trabalhar no arquivo X da prefeitura de Nova York tudo que era absurdo e todo tipo de problema que ninguém sabia resolver era mandado para o departamento de problemas insolúveis e espantosamente o Raymond Fozgik resolvia os problemas então ele foi gerando fama nas altas esferas do poder como sendo um gênio que consegue resolver qualquer problema nessa época aí nessa época do início da primeira guerra mundial ali na na década de 10 mais ou menos o guerrilheiro mexicano Pancho Villa ele invadiu os Estados Unidos ele tentou ele invadiu o Novo México se eu não me engano numa cidade chamada de Columbus e isso foi foi um rebuliço só foi a primeira e única vez que o solo americano foi invadido por uma por um por alguém hostil desejando fazer guerra ou tomar aquilo ali o presidente Woodrow Wilson enviou fez uma resposta desproporcional né era o Pancho Villa com mais alguns poucos guerrilheiros mal equipados e o Woodrow Wilson mandou um exército com milhares de soldados fortemente equipado para capturar o Pancho Villa e o Pancho Villa deu no pé e voltou para o México só que a ordem era para que aqueles milhares de soldados ficassem de prontidão na fronteira para o caso do Pancho Villa voltar né só que aconteceu o seguinte aquela fronteira no Novo México é um lugar desértico é totalmente inóspito fazendo 50 graus de temperatura à sombra sem as mínimas condições de salubridade aquele local era um inferno na terra e começou a acontecer algo terrível naquele local as mulheres americanas estavam sendo estupradas por soldados americanos da fronteira aquilo virou verdadeiramente uma loucura e ninguém sabia como resolver esse problema esse era um problema insolúvel como é que você você precisa deixar os soldados ali se não o Pancho Villa volta mas se você deixar os soldados as mulheres vão ser estupradas não tem solução como é que resolve esse problema deixa o soldado e as mulheres sofrem ou tiram o soldado e o México invade os Estados Unidos então era um problema insolúvel o presidente o presidente Woodrow Wilson ficou sabendo que tinha um departamento de problemas insolúveis na prefeitura de Nova York e o responsável foi seu ex-aluno ele chamou o Foch para uma reunião e o convocou para resolver esse problema insolúvel lá no Novo México o Foch prontamente foi para lá e começou a tomar umas medidas diferentes colocou ali ali no 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 quartel dos soldados no alojamento deles colocou mesa de bilhar começou a colocar música deu jornal para eles trouxe filmes rádio levou apresentação de cantoras populares começou a organizar festa piquenique almoço jogos esporte o que ele fez ele começou a transformar aquilo ali que era um inferno na terra e começou a ocupar o tempo e a cabeça dos soldados então os soldados eles agora tinham o que fazer não estavam mais à toa sofrendo naquelas condições então ele melhorou as condições dos soldados deu uma série de atividades e os estupros pararam mas que maravilha é essa era isso o problema e ele foi extremamente bem sucedido tão bem sucedido que logo em seguida ele foi mandado para a Europa para cuidar dos soldados americanos que estavam na primeira guerra para que não acontecessem casos de estupro de mulheres europeias por soldados americanos e novamente ele foi bem sucedido ele conseguiu controlar aquela turma ali justamente daquele pensamento que você precisa meio que mudar as condições sociais para poder controlar o comportamento daquelas pessoas então ele mudou a estrutura social para conseguir controlar o comportamento dos soldados após esse sucesso lá na primeira guerra mundial também que não aconteceram os estupros ele foi ele era o nome mais indicado a pessoa mais cotado para ser o representante dos Estados Unidos na Liga das Nações só que ele ficou muito triste porque os Estados Unidos decidiram não entrar na Liga das Nações ele ficou sem o emprego dos sonhos e ele disse o seguinte isso é um desperdício os senadores não entenderam nada isso não é uma questão de problema se a guerra é na Europa e se a gente tem que se meter ou não se meter numa guerra na Europa a Liga das Nações não é para resolver guerra na Europa a Liga das Nações é para implantar o governo mundial que vai abolir a soberania das nações e só por meio desse governo mundial é que a gente vai alcançar a paz só dessa forma mas ele realmente perdeu o emprego e logo em seguida o o John Rockefeller primeiro é conversa com o Foske ô Foske você tinha sido meu advogado aqui eu conheço bem seu trabalho você é um sujeito genial famoso você não quer vir trabalhar comigo de novo venha ser meu advogado particular dessa vez e o Foske que já que não tinha mais emprego ele aceitou trabalhar com o Rockefeller chegando lá o que que ele percebeu que o Rockefeller ele estava perguntando para várias pessoas ele estava lhe perguntando para várias pessoas olha como é que eu faço para não ter guerra como é que eu faço para impedir as guerras e ele viu que a resposta que o Rockefeller recebia era daquela da psiquiatria da genética e da sociologia mas ainda mas ele via que o Rockefeller não tinha entendido que a chave da questão era o governo mundial mas aí gradativamente ele foi mostrando para o Rockefeller que ele podia continuar investindo nessas três linhas mas ele tinha que fazer outras três coisas também outras três coisas para que para que se consiga promover a paz para que você acabe com as guerras você precisa na visão do Foske que você tem que fazer outras três coisas o Rockefeller ele foi se acostumando com a ideia do Conselho Mundial porque aquela turma lá do CFR que a gente falou daquele Conselho para Relações Estrangeiras que era formado pelo grupo do Cecil Rhodes em parceria com o Banco Morgan eles faziam reuniões mensais do mais alto nível com grandes banqueiros grandes empresários para ir compartilhando essas ideias a família Rockefeller participava dessas reuniões e pouco a pouco foi começando a entender que seria importante para a promoção da paz a instauração do governo mundial o Foske que foi crescendo dentro da da organização Ford perdão da organização Rockefeller e ele foi indicado para ser o presidente da fundação Rockefeller só que ele não foi um presidente qualquer ele foi o presidente mais famoso da história da fundação Rockefeller e foi um presidente que marcou a história da fundação e aí os três pontos que o que o orientou o Rockefeller a tomar era o seguinte olha a gente vai precisar fazer três coisas para promover a paz no mundo a gente vai precisar instaurar um governo mundial é a primeira coisa a gente precisa controlar o comportamento das pessoas e a gente precisa controlar o crescimento populacional são essas três coisas que vão poder promover a paz em 46 o Rockefeller terceiro propôs esse programa para a fundação Rockefeller então ele chegou para os executivos da fundação Rockefeller e explicou esses três pontos só que ele fez uma linguagem um pouquinho mais suave já antevendo uma reação negativa em vez de escrever governo mundial ele falou o seguinte a gente precisa investir numa nova filantropia a filantropia para promover a paz e essa promoção da paz a gente vai fazer estudando relações internacionais como é que a gente vai promover a paz a partir das relações internacionais mas na verdade o que ele estava querendo implantar era uma linha de ação para o governo mundial o segundo item e ele também disse de maneira cifrada olha a gente precisa estudar a sociologia a gente precisa entender quais os fatores sociais que determinam o comportamento humano ele não disse que tem que controlar o comportamento ele só disse que precisa estudar quais fatores determinam o comportamento ninguém perguntou o que ele iria fazer e o terceiro ponto é o seguinte ele não falou em controle demográfico ele falou em vamos estudar os problemas econômicos e políticos e de segurança interna dos Estados Unidos o que que tem isso a ver com o crescimento demográfico crescimento populacional no mundo a gente pode ver na aula anterior na aula passada a gente falou que uma das iniciativas foi houve um lobby junto ao congresso americano para que fosse reconhecido a explosão demográfica no mundo um problema de segurança interna dos Estados Unidos porque o mundo ia crescer as pessoas não iam ter mais recursos iam acabar invadindo os Estados Unidos e aquilo é um problema de segurança interna tá bom então foram propostos foi proposto esse novo programa só que os altos funcionários da Fundação Rockefeller recusaram pra você ver como é que eles tinham autonomia e como eles eram funcionários especiais não tinha outro funcionário pra colocar no lugar o Rockefeller não os podia demitir não tinha outra pessoa pra botar no lugar e o Rockefeller três ele teve que engolir essa só que não satisfeito outras oportunidades iriam aparecer pra frente agora a gente tem que falar um pouquinho sobre a Fundação Ford logo no ano seguinte em 1947 morreu o Henry Ford só que naquela época existia uma lei de taxação de grandes heranças nos Estados Unidos na prática o que que ia acontecer com a herança da família Ford que era a companhia a empresa Ford a família ia pagar tanto imposto ela ia ter que vender tantas ações pra pagar o imposto que ela iria perder o controle da empresa o maior patrimônio deles que era a empresa Ford como é que a família vai perder o controle da empresa que o Henry Ford criou isso aí é um absurdo mas era a regra do jogo na época então eles conseguiram fazer uma manobra contábil com alguma criatividade ali usando a regra do jogo que foi o seguinte eles fizeram uma grande doação de ações da empresa Ford para a fundação Ford eles tiveram que pagar o imposto tá bom tiveram que pagar o imposto pro governo só que com essa transação de ações eles acabaram mantendo o controle da empresa financeiramente eles pagaram a mesma quantidade de imposto eles tiveram o mesmo prejuízo mas eles não perderam o controle da empresa só que a a fundação Ford que era uma pequena fundação naquela época depois dessa doação de ações ela se tornou a maior fundação filantrópica do mundo ela chegou a ser oito vezes maior do que a fundação Rockefeller e a Rockefeller era a maior do mundo agora a Ford estava em primeiro lugar e era oito vezes maior do que a medalha de prata que é o segundo lugar que era a Rockefeller então naquela época o diretor da fundação Ford era o Rowan Gartner Rowan Geiter perdão ele era um excelente administrador mas ele não tinha experiência nenhuma com filantropia e ele começou a pensar quem é que pode me ajudar a como fazer filantropia com uma fundação gigante só pode ser o Rockefeller terceiro então ele pediu ajuda do Rockefeller terceiro e falou olha nós temos a fundação Ford que acabou de receber um dinheiro que é oito vezes maior do que o tamanho da fundação Rockefeller então Mr. Rockefeller será que o senhor poderia nos ajudar a como a gente vai gastar esse dinheiro como é que a gente vai fazer filantropia e o Rockefeller falou olha que interessante vocês estão me pedindo ajuda para eu ensinar vocês como é que vai fazer filantropia enquanto a minha fundação a fundação Rockefeller negou a proposta que eu fiz então o o Rockefeller apresentou para a fundação Ford aquela mesma aquele mesmo programa que tinha sido rejeitado pela fundação Rockefeller então o o primeiro objetivo da fundação Ford desse novo programa era garantir a paz no mundo na verdade é o mesmo programa do FOSDIC tá bom garantir a paz no mundo transformando a ONU numa estrutura de governo mundial uma estrutura judiciária e legislativa mundial e vamos rediscutir a ideia das soberanias das nações tá então é com algumas outras palavrinhas mas é exatamente o mesmo programa do FOSDIC e o programa que foi rejeitado pela fundação Rockefeller o segundo é o controle do comportamento humano e foram lá apoiar a criação de departamentos de sociologia e fazendo pesquisas até de quais fatores influenciam na eleição do presidente dos Estados Unidos eles queriam saber o que que eu preciso mexer na sociedade pra eu eleger um presidente até isso eles estavam preocupados e o terceiro ponto era o controle populacional mas que naquela época ainda era polêmico e aí o Rockefeller falou olha esse aqui a fundação Ford não vai mexer por enquanto tá isso daqui a gente vai fazer por outra fundação e depois vocês entram no barco então por enquanto faz só esses dois então logo depois o Rockefeller mais os 26 demógrafos fundaram o conselho populacional e receberam uma doação de um milhão de dólares da fundação Ford ou seja aquilo era um carimbo de aprovação falando olha estou doando aqui um milhão de dólares porque eu acredito na causa do controle populacional e a gente apoia vocês vocês nos apoiam nós estamos no mesmo barco certo e alguns meses depois a própria fundação Ford ela cria um departamento de controle populacional interno tá até por pressão curiosamente das esposas dos executivos da fundação Ford eles criaram esse departamento então com esse terceiro ponto que é o controle populacional a estrada estava aberta para você avançar o trabalho de implantação do governo mundial certo então para a gente entender que o controle populacional ele estava sendo estabelecido como um passo para que se pudesse superar as guerras e promover a paz tá bom então na cabeça desses camaradas para eu evitar a guerra eu preciso reduzir a população do mundo eu preciso controlar o crescimento populacional e eles foram entendendo o seguinte durante algum tempo eles tentaram implantar o governo mundial pela via política pela ONU tentando ir nos parlamentos tentando divulgar essa ideia só que o trabalho estava muito difícil é muito difícil você convencer os governos convencer as pessoas que eles têm que abrir mão da sua soberania nacional em prol de um governo mundial só que na década de 70 eles descobriram uma forma melhor em vez de ir pela via política vamos pela via econômica ok então na via econômica a gente vai promover a globalização da economia com essa intensificação das relações econômicas entre os países esse fluxo de mercadorias fluxo de capitais entre os países isso vai precisar que a gente crie algumas estruturas de governo do sistema econômico e essas estruturas pouco a pouco conforme as economias forem criando interdependência e forem se conectando de maneira cada vez mais íntima vai chegar uma hora que não vai dar mais para essas economias se separarem e essas estruturas de governo do sistema econômico vão se tornar o próprio governo mundial e o cérebro central vai ser a ONU ok então mais para o final da década do século 20 a gente avança em alguns anos dos anos 70 para os anos 90 mais ou menos percebeu-se o seguinte além de globalizar a economia de unificar a economia a gente precisa unificar também o sistema de ensino unificar o sistema educacional é porque é o sistema educacional que vai fornecer o cidadão do governo global o novo cidadão e o novo empregado o novo trabalhador do mundo globalizado então a gente precisa unificar a educação também para que o cidadão global e o empregado global ele possa trabalhar em qualquer lugar do mundo fazendo com que as fronteiras dos estados nacionais venham sendo pouco a pouco perdendo seu sentido de existência então nessa perspectiva educacional a gente tem aí a gradativa substituição dos professores pelo sistema de informática pelos computadores e pelos softwares de ensino o lugar do professor vai sendo diminuído e o lugar da máquina vai crescendo o professor ele fica restrito ali ao papel de um monitor na sala de aula que não vai apitar muito tudo vai vir do sistema é o sistema educacional que vai definir o conteúdo o método as lições a avaliação tudo vem do sistema o professor vai ficar relegado ao papel de monitor com esse sistema informatizado de educação a serviço de um governo mundial você consegue fazer o uso dessa tecnologia para ter um histórico detalhado do aluno você consegue saber dentro de um banco de dados todas as a participação do aluno em todas as aulas todas as lições que ele fez todas as respostas que ele deu tudo que ele pesquisou todas as perguntas que ele fez tudo você consegue saber tudo em detalhes da vida acadêmica daquele estudante e quando ele conclui o curso você ainda pode atribuir o valor para ele meio que aquela pessoa passa a ter a ser uma espécie de moeda tá bom aquela pessoa passa a ser uma espécie de moeda também e você além disso você consegue com o uso dessas ferramentas de tecnologia você consegue influenciar o pensamento da pessoa regulando qual é o tipo de informação que ela recebe da mesma forma com que o o algoritmo do do facebook e do youtube trabalham o algoritmo do youtube ele decide o que ele vai colocar em alta o que ele vai mostrar pra você e o que ele vai esconder se ele quer que você tenha um pensamento a favor do do governo mundial ele só vai te mostrar as partes boas ele vai esconder o resto e você vai achar que só existe aquilo ali se existe algum conteúdo que vai contra o governo global esse conteúdo o algoritmo retira a relevância dele a gente vê isso acontecendo direto no facebook no youtube o algoritmo decidindo por um critério político ideológico o que que vai ter relevância e o que que não vai ter a relevância então nesse ponto aí a gente vê que as grandes empresas de computação por exemplo a gente pode citar o google a microsoft elas estão se transformando também em empresas de pedagogia e os grupos de educação também estão se transformando em empresas de informática a gente vê que é uma coisa só e por esse motivo para atender essa demanda da globalização da economia do governo global é que você precisa uniformizar a base curricular então no Brasil foi aprovada aí nesse sentido a BNCC que é a base nacional comum curricular nos Estados Unidos foi aprovado lá como um cor então tudo isso já preparando o estudante para a sua cidadania global então você vai uniformizando o sistema de ensino em cada país e depois entre os países também até você ficar com um sistema de ensino global ok aí a gente vê esse movimento de centralização da educação que não vai parar no governo federal que ele vai continuar se centralizando até chegar na estrutura do governo mundial mesmo então o que era para ser um problema de aborto a gente defesa da vida combater a cultura da morte a gente começa avaliando a questão como sendo um problema de aborto e a gente vai aprofundando e descobre que o problema era o problema do controle populacional aí a gente vai aprofundando e descobre olha na verdade o que eles querem é controlar o comportamento das pessoas e você vai aprofundando mais ainda e você descobre não o que eles querem é implantar o governo mundial a gente está começando a arranhar a casquinha do problema tá bom então foi isso aí que aconteceu no início do no início da na primeira metade do na primeira metade do século 20 ali no iniciozinho o que que a gente tinha é que a própria fundação Rockefeller se negou a esse projeto é o americano médio né a pessoa comum que é operário médico engenheiro a pessoa comum via esse programa é o que você quer que eu abolir a soberania das nações criar governo global controlar o comportamento das pessoas é unificar sistema de educação é fazer engenharia genética é isso aí eu não quero participar disso não isso é o programa do capeta é alguma coisa aí foi mudando que passou pelas fundações e que foi modificando a a a a opinião e foi modificando os desejos das pessoas a motivação das pessoas a situação foi tão grave que que na década de 50 foi instaurado algo como uma como se fosse uma CPI no congresso dos Estados Unidos eles fizeram uma comissão de inquérito porque eles tinham evidências de que as fundações filantrópicas americanas elas estavam agindo deliberadamente para enfraquecer o governo americano e para destruir os valores tradicionais foi feito um relatório a gente tem acesso está no está no link aí embaixo no rodapé do slide foi feito um relatório ficou conhecido como relatório RIS o texto dele foi publicado mas ele não conseguiu ser concluído a investigação não foi concluída mas ela identificou que as fundações americanas estavam adotando uma agenda esquerdista apesar dos donos serem capitalistas e isso ficou sem ser entendido e isso é uma crítica maior quando você fala olha tal empresa tem uma política esquerdista tal banco está apresentando um programa marxista mas que que absurdo é esse como é que como é que uma empresa capitalista pode ter políticas socialistas ou esquerdistas então essa questão ela foi explicada no livro tragédia e esperança tem a referência completa dele também no rodapé do historiador Carol Quigley Quigley ligado também a fundação do Cecil Rhodes ele 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 explicou o seguinte o título do livro do livro era uma tragédia porque é a fundação lá a equipe do Rhodes estava fazendo algo tão maravilhoso e era tão escondido e aquilo tinha que ser divulgado para o mundo inteiro o fato de ninguém saber o que a turma do Rhodes estava fazendo para implantar um governo mundial era uma tragédia e a esperança era que contando para o mundo inteiro a maravilha que eles estão fazendo é que o mundo inteiro iria apoiá-los tá e ele explicava o seguinte olha o pessoal do banco Morgan lembra que o banco Morgan apoiava lá o pessoal do Rhodes no CFR o pessoal do banco Morgan tá vendo dificuldade das fundações em achar pessoas pra trabalhar pelo ativismo do governo do governo mundial as pessoas estavam se recusando lembra a pessoa vai participar de um programa maluco desse e ele começou a fazer o seguinte olha em vez de você colocar pessoas normais pra trabalhar nas fundações experimenta colocar pessoas de esquerda experimenta colocar pessoas que tenham formação marxista pra trabalhar nas fundações e aí eles e aí fica essa dúvida pô mas o o assunto ainda é complicado um banco capitalista indicando pessoas marxistas pra trabalhar em fundações de outros capitalistas eles não deveriam ser inimigos isso isso não não tá fazendo sentido então pra conseguir explicar isso a gente tem que fazer aqui uma lista de como é que era esse programa então vocês lembram que o programa pra combater o crescimento populacional que era o trabalho das fundações como é que como é que funcionava o trabalho delas pra combater o crescimento populacional a gente tinha que formar uma elite e dominar e conquistar a hegemonia do pensamento dentro da universidade ok naquela área e isso tudo tinha que ser controlado por uma por um escritório por uma fundação externa e o objetivo disso tudo era o que era modificar a estrutura social para controlar o comportamento das pessoas isso aqui já é um negócio estranho quem é que aceita fazer isso quem é que aceita fazer isso e depois da primeira guerra apareceu o seguinte olha a gente precisa promover a paz e como é que a gente promove a paz como é que a gente acaba com a guerra são aqueles três pontos do 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 Raymond Fosdick a gente precisa implantar um governo mundial controlar o comportamento das pessoas esse ponto aqui bate com a lista do controle populacional eu vou controlar o comportamento das pessoas usando sociologia então as coisas aqui estão alinhadas e depois controlar o crescimento populacional também então está alinhado aqui esses dois últimos pontos só que pessoas normais não aceitam fazer esse tipo de trabalho mas se você apresenta esse programa para pessoas com orientação marxista elas vão olhar isso daqui e vão pensar mudar a estrutura social fazer um governo mundial controlar o comportamento fazer controle populacional isso aqui não é exatamente o que o Marx dizia mas parece que é coisa boa coisa boa para o marxista então embora o marxista não seja capitalista mas ele está perfeitamente alinhado com esse programa de promoção da paz entre aspas muitas aspas essa promoção da paz e o programa de controle populacional também então por isso que eles aceitaram esse trabalho e as pessoas normais não aceitavam e aí a gente chega à seguinte conclusão a gente está num dilema aqui a gente chegou num dilema quase impossível de resolver ou a gente não implanta o governo mundial e a gente vai acabar caindo numa guerra atômica já teve a primeira guerra teve a segunda guerra vai ter uma terceira guerra e provavelmente vai ser a última essa guerra nuclear e se a gente quiser evitar a guerra a gente vai precisar de um governo mundial mas o governo mundial do jeito que ele está sendo montado vai dar num sistema tirânico sem igual sem precedente na história do mundo então é esse dilema esse dilema é um dos motores da cultura da morte porque os Rockefeller Ford MacArthur toda a turma do CFR a turma do Rod eles observaram esse dilema e escolheram o governo mundial para eles também é um pouco mais fácil porque no governo mundial eles vão estar do lado do tirano eles vão estar na parte de cima da pirâmide e não na parte oprimida então essa é a escolha enquanto esse problema insolúvel não for resolvido a cultura da morte vai continuar existindo enquanto a gente não achar uma saída para isso uma outra porta um outro escape que não caia nem na guerra atômica nem no governo mundial tirânico a gente vai continuar o motor da cultura da morte vai continuar funcionando a gente precisa desligar esse motor aqui então vamos tem muito conteúdo ainda eu vou só tentar terminar essa etapa aqui da da aula tá bom essa aula realmente tem bastante conteúdo ela é bem densa tá bom vamos tentar entender que a história da humanidade ela foi uma sucessão de guerras e uma sucessão interminável de impérios mundiais desde o início da civilização que até onde a gente sabe começou lá na na mesopotâmia com algumas cidades dependentes e depois com o surgimento do do poderoso império babilônico que foi o primeiro império mundial que depois foi foi derrubado por um outro império mais forte que era o império assírio que escravizou os judeus e depois o império babilônico retornou se reergueu retornou retomou a síria e escravizou os judeus que ainda estavam livres os judeus sofreram um bocado então só nesse período a gente vê uma sucessão de impérios mundiais um mais poderoso que o outro nesse período o profeta Daniel profetizou o seguinte que o império da Babilônia iria cair depois ele seria dominado pelos persas os persas iriam cair seriam dominados pelos gregos aí os gregos iriam cair e ser dominados iriam ser derrotados pelos romanos e aí depois os romanos iriam cair sozinhos iriam apodrecer sozinhos e aí ia ser o advento do Cristo né então o que que a gente pode ver é que com o passar do tempo a gente vai vão se sucedendo impérios cada vez maiores e cada vez mais fortes o Alexandre o Grande ele tomou a Grécia que os persas não tinham conseguido e depois tomou também o Egito e a Pérsia os romanos depois eles tomaram todo todo o império que era do Alexandre Alexandre o Grande depois e avançaram para a Espanha França onde é hoje né a Espanha França Portugal pegaram um pedaço tem uma expressão tem uma expressão famosa que a Pax Romana foi o período de paz enquanto vigiu o Império Romano só que o Império Romano caiu sozinho de podre lá pelo século 3 se não me engano século 3 século 4 e foi substituído por um período onde existia a Igreja e a Igreja ela era muito diferente porque ela ensinava que você não pode imprimir o outro ensinava que todos somos irmãos olha o Espanhol é irmão do Francês e o Francês é irmão do Alemão então esses irmãos não podem fazer guerra entre si então apesar aí de terem conflitos menores durante o período aonde a Igreja era a mediadora da sociedade a gente teve aí quase 1500 anos sei lá 1200 anos de um período sem que surgisse o Império Mundial até que até que nos idos de 1500 o Lutero dividiu a Igreja e aí algumas nações ficaram católicas outras nações ficaram protestantes então a Igreja católica perdeu a força como mediadora dos conflitos nacionais tem dois países em guerra um país é católico e o outro país é protestante e o Papa chega ali e fala olha vocês são irmãos eu sou o Papa eu digo que vocês não podem brigar o católico pode até dizer olha eu sou católico eu até obedeço para não brigar com ele e o protestante vai falar não eu sou protestante eu não tenho nada a ver com católico não eu não tenho que obedecer o Papa eu vou para a guerra a mesma coisa se viesse um bispo um pastor protestante olha meus filhos vocês tem que parar de brigar vocês tem que obedecer aqui e o país que é católico ia falar não mas eu sou católico não tenho que obedecer ao pastor protestante eu vou para a guerra então você perdeu o norte o norte moral e o elemento de estabilização social a partir da divisão da igreja e recomeçaram as guerras mundiais houve uma guerra civil na Alemanha por causa de religião católicos contra protestantes então dentro do território da Alemanha intervieram várias potências então foi uma guerra mundial uma guerra de vários países dentro do território da Alemanha foi a guerra dos 30 anos depois veio a guerra dos 7 anos que foi notada também no mundo inteiro ali entre a França e a Inglaterra e envolveu também todas as colônias então era o mundo inteiro brigando depois veio a revolução francesa e as guerras napoleônicas o Napoleão ele queria conquistar o mundo inteiro então a peste do governo mundial voltou o Napoleão queria ser o imperador do mundo superado passado esse período do Napoleão o mundo estava otimista olha a gente começou a desenvolver tecnologia a gente está avançando mas aí veio a primeira guerra mundial e destruiu metade do mundo o mundo estava descontrolado e depois da primeira guerra mundial veio a segunda guerra mundial também e não parou mais o que estava sob controle por influência da igreja ali por mais de mil anos depois de 1500 degringolou de vez então a gente sempre a gente tem períodos de guerra intercalado por momentos de paz dentro de um império mundial então a única forma de se impedir uma guerra é com um governo mundial tá um exemplo aqui da da mediação da igreja aconteceu lá no renascimento quando Portugal e Espanha disputavam o novo mundo quem ia ficar com América quem ia ficar com o novo mundo eles estavam à beira de uma guerra e também seria uma guerra mundial entre duas superpotências mas em vez de começar a brigar eles foram para o papa e o papa ouviu os dois lados e para evitar uma briga ele dividiu o mundo essa parte fica para você de Portugal essa parte fica com vocês da Espanha e vocês não briguem mais e não aconteceu a guerra os dois respeitaram aquela decisão só que hoje e depois isso não foi mais possível então não existia mais ninguém capaz de frear essas atrocidades as guerras foram se sucedendo uma mais terrível que a outra a única a gente viu que a única forma de parar essa guerra essa sucessão de guerras era com um governo mundial e a gente sabe que hoje a guerra ela não vai ser mais com faca arco e flecha nem metralhadora a guerra hoje ela é com arma de destruição em massa vírus bactéria arma nuclear radiação são coisas muito mais terríveis então a única forma de você evitar a destruição do mundo numa guerra nuclear é instaurando um governo mundial o problema é que esse governo mundial ele vem com aborto vem com eutanásia suicídio clonagem ideologia de gênero controle de comportamento controle da educação manipulação da informação todo tipo de tecnologia de controle das pessoas e esse governo mundial ele não pode ser nele não pode existir a democracia então tristemente a gente chega no a gente chega no ponto que esse governo mundial com poder centralizado não tem virtude e sem virtude a centralização do poder ela necessariamente produz tirania tá bom então a gente e uma tirania de governo de governo mundial ela é muito pior do que dos impérios anteriores porque se a tirania é global você não pode pedir asilo político em outro país você não pode outros países não podem fazer uma aliança para derrubar a tirania porque o governo mundial é mais forte e manda em todo mundo então não tem a quem recorrer se por um lado o governo mundial não for implantado o resultado é a terceira guerra mundial então esse é o como a gente estava falando e repetindo bastante esse é o dilema motor da cultura da morte então tudo isso de aborto eutanásia controle populacional só existe para implantar o governo mundial que é o remédio que eles encontraram para evitar uma guerra nuclear tá bom esses promotores da cultura da morte eles acham que são os iluminados né que só eles entenderam o problema e eles vão administrar esse remédio que vai se tornar uma tirania e que nós o resto do povo somos apenas massa de manobra tá bom então agora que vocês estão começando a entender o tamanho do problema vocês vão começar a perceber que não é suficiente você combater um projeto de lei no congresso você tem que fazer isso tem que combater o projeto de lei projeto de lei de aborto de gênero tem que ir lá combater e derrubar mas não é suficiente fazer uma marcha pela vida é uma coisa boa mas também não é suficiente você só vai resolver o problema se você for lá na causa e a causa do problema é esse dilema que gerou a cultura da morte esse dilema que é o motor da cultura da morte e essa missão ela é uma missão que não é não é um milionário que vai resolver se você ganhar na loteria você não vai resolver se você tiver um tanque de guerra você não vai resolver esse problema é uma missão a solução desse problema vai depender de pessoas que sigam a vocação da vida intelectual e da meditação profunda assim como São Tomás de Aquino a gente só conseguiria resolver esse problema com tranquilidade se a gente tivesse algumas centenas de São Tomás de Aquino tá bom se nós tivéssemos vários Tomás de Aquino trabalhando eles conseguiriam saberiam o que era preciso ser feito para resolver esse problema só que nós não temos mas a gente tem o que é necessário para começar o trabalho tá bom então eu vou eu vou dar uma parada aqui na próxima aula a gente vai falar sobre a ascensão do poder financeiro tá bom eu não sei se tem alguma pergunta aí como é que tá tá bom o conteúdo foi bem grande eu tentei correr mas assim infelizmente eu não consegui ser mais rápido tá bom tá então se não tem nenhuma pergunta aí agradeço aí a vocês que ficaram até o final daqui duas semanas a gente se Deus quiser se encontra de novo na quinta-feira agradecemos a Deus aí pela pela participação de vocês pela aula pelo Márcio também que teve essa iniciativa então grande abraço a todos chequem aí na descrição do vídeo os documentos para vocês estudarem tem lá também os slides da aula em pdf para vocês consultarem e vamos estudar vamos seguindo aí a vocação de São Tomás de Aquino da busca da sabedoria da meditação profunda da vida espiritual do amor a Deus e amor aos irmãos também tá bom grande abraço fiquem com Deus pessoal tchau tchau